A decisão do Banco Central de manter a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, em 13,75% ao ano, favorece os investimentos em renda fixa e, segundo economistas, pode representar uma boa oportunidade para quem consegue poupar. Veja na reportagem de Marcelo Espíndola. Cláver tem o hábito de investir todo mês parte do que ganha. Com a taxa Selic nas alturas, decidiu direcionar os investimentos na renda fixa e em títulos do Tesouro Nacional. À medida que eu vi a taxa de juros aumentar, eu fui aumentando também o percentual de participação, ou seja, o que eu tinha investido foi aumentando também o percentual nos ativos de renda fixa, atrelados à taxa de juros. Então, hoje, mais ou menos, com essa taxa atual, essa parte de renda fixa representa algo em torno de 60% da minha carteira de investimentos. Por causa da taxa elevada, os aportes na renda fixa aumentaram em 60% no último trimestre de 2022 e alcançaram o maior patamar nos últimos quatro anos, segundo a associação que representa o mercado financeiro e de capitais. À medida que você mantém a taxa Selic no patamar mais elevado, você faz com que seja muito mais interessante deixar o recurso em títulos do Tesouro, principalmente aqueles títulos vinculados com a taxa Selic, que a gente chama Tesouro Selic, mas você também tem os vinculados ao IPCA. Com a taxa no patamar elevado, investimentos em títulos do governo podem render mais do que o dobro da poupança. Investir R$ 1.000 durante um ano, por exemplo, resulta em R$ 44 de ganho, descontando a inflação do período, enquanto o mesmo valor aplicado na poupança renderia apenas R$ 18, segundo projeção do Banco Central. A maré está boa mesmo para poupar e escolher a melhor aplicação? Não é difícil. Se ele vai fazer isso através do Tesouro Direto, principalmente nos bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, dentro do próprio aplicativo do seu celular ou pela internet, você tem um link direto para adquirir títulos públicos sem a necessidade de pagar taxa administrativa para as operadoras. O dinheiro aplicado na renda fixa pode servir como uma reserva em uma situação de emergência como desemprego, gasto imprevisto ou para a realização de um sonho planejado. E para começar, basta um pouco mais de R$ 30. O preço equivalente a uma pizza, você já pode, quem sabe todo mês, ao invés de você comer uma pizza todo final de semana, você tira uma dessas pizzas do mês e você já começa a acumular aquele seu dinheirinho no Tesouro Direto.